Bom dia, Céu Céu Mil Sabe o que é delícia pra mim? Delícia pra mim é isso aqui, ó Desse churrascão hoje, da Tchê Churrascaria Isso é delícia O que é delícia pra você? Hashtag, o que é delícia pra você? É isso, ó Olha só essa carretinha aqui, ó Maravilha Vem você também aqui, vem participar aqui O que é delícia pra você?